Hi there, Natália Passos, tudo bem? Pessoal, hoje eu trouxe aqui uma dica de gramática pra nós, tá? Que muitas vezes a gente quer falar um ou uma em inglês, e aí se eu procurar no meu dicionário vai aparecer o quê? O a ou o an. Ambos significam a mesma coisa, um ou uma, tá? E não tem isso, ah, um significa um e o outro significa uma. Não, gente, não é isso, tá? Os dois significam um ou uma. E aí, claro, isso sempre vai ter a ver de acordo com o contexto. Mas existe uma diferença em eu saber quando que eu vou usar o a e quando eu vou usar o an. E existe uma diferença, eu não posso simplesmente jogar ali. Vamos analisar, galera. Olha só, a car. Quando eu falo um carro, a car, eu tô usando a. Já aqui quando eu falo an apple, eu usei an, eu não tô usando a. E eu não posso falar a apple, tá errado, é an apple, tá? E aí a gente se pergunta, tá, mas por que isso? Ah, gente, na verdade tem a ver com a relação do som, tá? Se a minha palavra tiver um som de consoante, prestem atenção, galera, é som de consoante, eu vou usar o a. Agora, se a minha próxima palavra tiver um som de vogal, eu vou usar o an, tá? Por que isso? Gente, é questão de fonéticas. A gente sabe que em inglês o pessoal tem a mania, a gente diz, ah, eles falam muito rápido porque eles cortam as palavras e blá, blá, blá. Sim, eles fazem isso. E aí, pra facilitar isso, surgiu o an. Porque quando eu quero, se eu fosse falar a apple, eu teria essa pausa, a apple. Agora, se eu digo aqui an, eu junto an apple, an apple. E aí eu juntei, parece que é uma palavra só, na verdade são duas, e eu só consigo fazer isso porque eu tô usando an, tá? Então, a nossa lógica é, se eu tiver um som, prestem atenção que é através do som, não é da escrita, tá? O som de consoante, eu vou usar o a. E se eu tiver o an, desculpa, se eu tiver uma vogal, um som de vogal, eu vou usar o an. Vamos olhar os nossos outros exemplos aqui. A doctor, né? Escuta o primeiro som do D, é uma consoante, tranquilo. An elephant, som de do E aqui na frente, escutei ele também. E aí, uma letrinha que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente tem as palavrinhas com H, tá? Por quê? O H, ele tem dois sons, né? Na verdade, ele tem um som e o outro ele não existe, né? Ele não faz som nenhum. Então, por exemplo aqui, howls. Quando eu falo howls, eu escuto meio que o som de um R fraco, né? Howls. Então, eu considero uma consoante, a howls. Agora, já aqui em horas, eu digo hour. Qual o primeiro som que tu escuta? Hour. Não é o som do H, né? Eu não tô ouvindo o H. E também não tô escutando o som do O, tô escutando o som de A, né? Hour. Então, quando eu quero falar uma hora, eu vou ir pela lógica, porque eu tô ouvindo o som da vogal. Então, vendo essa conexão, eu junto na hora de falar. E é por isso que eu tô usando, então, o AN. Então, a gente tem que ter um cuidado especial quando a palavrinha começar com H, pra saber se esse H tem som ou não. E também vou chamar atenção pra questão de palavras que iniciam com W ou com Y, por mais que eu escute word, e o primeiro som que eu escute é o som do U, word, eu uso A, a word. Yellow. Mesmo que o Y tenha um som parecido com o do I, eu também vou usar A, a yellow house, tá? Então, assim, palavras que iniciam com Y ou com W, elas são sempre consideradas consoantes, tá? Então, eu vou sempre usar com o A, tá? Essa foi mais uma dica pra vocês. Caso vocês ficaram com qualquer dúvida, vocês deixam ali nos comentários e a gente vai responder.